A minha primeira palavra vai, se me permitem, para a Sra. Maria Cavaco Silva, que aqui tem estado ao longo dos anos, desde o arranque deste prémio. Aliás, hoje é um dia propício, devo confessar-vos, porque ao almoço recebi os galardoados com os prémios da EPIS, uma criação do Presidente Cavaco Silva, e poder elogiar a hora do almoço uma obra do Presidente Cavaco Silva, e poder testemunhar, ao fim da tarde, a presença constante da Dra. Maria Cavaco Silva, numa iniciativa que apoiou desde a primeira hora, revela que os portugueses têm um sentido de gratidão, que não precisa de muito tempo para poder exercitar-se. Em segundo lugar, queria cumprimentar a Dra. Maria de Boa em Rousseff, que, presidente preside a este júri com o entusiasmo, com o mesmo entusiasmo que tem devotado às mais diversas causas cívicas, nomeadamente sociais, no domínio da saúde e da solidariedade social. E, nesse sentido, o país bem lhe agradece permanentemente essa posição cidadã, que é muito prestigiante e a exemplar na comunidade portuguesa. Permitam-me também que cumprimenta o Sr. Professor Dr. Valentino Mendoza, porque deu aqui um testemunho que foi um testemunho muito forte do homem da cultura e, ao mesmo tempo, do homem da sensibilidade pessoal, que tenho a certeza que a inspiradora do prémio, onde se encontra de certeza, não deixará de reter e de agradecer. Este prémio resulta de uma iniciativa de uma empresa, de um grupo empresarial, que todos bem conhecemos e que, como foi recordado pelo Sr. Diretor-Geral, tem demonstrado, nomeadamente na sociedade portuguesa, um elevado sentido de responsabilidade social. Não é um caso único. Não há uma ideia singular. Há uma consistência de posição. E essa consistência aqui traduz-se no premiar a responsabilidade social que demonstra a vitalidade da sociedade civil. Essa vitalidade existe, nós sabemos. Com outro nome, ao longo da nossa história, não se falava em sociedade civil, mas já existia. Já era solidariedade social. Já era responsabilidade comunitária. E foi muito importante, ao longo da nossa história, em momentos críticos, constituindo uma rede de resposta a necessidades instantes, onde e quando os poderes públicos não podiam estar presentes à altura daquilo que era necessário ou do que era imprescindível. Alguns falarão de uma, como que revolução silenciosa, outros dirão que foi apenas o cumprimento de uma missão histórica traduzida na atualidade da sociedade portuguesa. E por isso eu felicito muito afetuosamente todos os premiados. São todos excepcionais. E deve ser uma dificuldade enorme para o júri, imagino. Estar a fazer uma escolha, uma seleção, em tantas e tão qualificadas candidaturas. Porque há aqui situações que olham para os mais jovens, outras para os menos jovens. Para aqueles que estão mais no interior, outros que estão aparentemente longe do interior, mas no interior de tantos dramas. Com formas diversas e graus diferentes de exclusão, com problemas os mais diversos na nossa sociedade. E depois, a inspiração de Maria José Nogueira Pinto. Há poucos dias, inaugurava o Hospital de Santana e no meio da minha intervenção, evoquei como um exemplo de excelência na Provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Maria José Nogueira Pinto. E saía dessa cerimónia e comecei a pensar para comigo mesmo que ela desempenhou todos os lugares na vida com excelência. Não foi apenas uma excelente. Excelente também no sentido de devoção total. Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, foi-o na materialidade de Alfredo da Costa, foi-o nas alterquias locais, foi igualmente na vida parlamentar. Foi em tudo o que assumiu como uma missão na vida. E, de repente, vi-me recordar a jovem estudante de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Recuei umas décadas. Recordei-a e recordei o hoje professor, doutora, Jaime Nogueira Pinto. E recordei um traço fundamental. Ela foi o que foi sempre igual ao longo da vida. Aos 17 anos era igual ao que seria. Aos 27, aos 37, aos 47. Já lá estava, na estudante universitária, a mesma lutadora por causas sociais, por causas comunitárias, certamente muito inteligente, muito brilhante, muito acutilante, muito persistente, muito tenaz, mas, sobretudo, muito empenhada no serviço dos outros. Era esse o seu retrato. Aos 17, 18, 19, 20 anos. Foi esse o seu retrato. Até nos deixar por algum tempo. E depois foi uma vida, uma vida movida por uma fé. Não quer isso dizer que não haja vidas excelentes, movidas por princípios e por valores, que não passam por uma crença religiosa. Mas, no caso dela, passava. Melhor, nascia dela. Nascia da sua fé. Entendia que a sua fé, e não precisou para isso de concílio algum, porque o entendia antes do concílio, se necessário fosse, que a sua fé passava pelos outros. E era uma fé vivida, era uma fé encarnada. Era uma fé que tinha nomes. era uma fé situada no tempo e no espaço. E que a sua salvação era uma salvação com os outros e através dos outros. Foi assim a sua vida. Diremos, em várias áreas de atuação, é certo. Em momentos diversos, com empenhamentos e formas, e métodos e exigências que variaram no tempo. Mas estava lá o essencial. E esse essencial, que foi aqui dito, e ninguém melhor do que quem, no fundo, partilhou com ela toda uma vida e partilhou sem limites, aqui foi dito uma fé que apontava para a vida. era uma mulher que defendia a vida. E por isso, para a qual não havia morte. A chamada morte era apenas uma transição no longo percurso da vida. E lutou pela vida, sempre. e essa foi a sua grande lição, lutar pela vida. A responsabilidade social era uma decorrência. As causas comunitárias eram um corolário. Ela construi a vida na vida dos outros. E por isso, ela assim foi até ao último segundo, antes de nos deixar por alguns instantes. instantes. Sempre a lutar pela vida. E por isso, foi justo que aquele que partilhou integralmente a vida com ela, tivesse chamada à colação as lutas que ela teria tido se estivesse entre nós hoje. Porque eram lutas pela vida. e pela dignidade da vida, pela dignidade da pessoa e de pessoas concretas. E, portanto, de indignação e de revolta e de denúncia de situações opostas ao valor por que lutava. E porque eu, que sou providencialista, considero que é mais do que uma consequência que num quadro aqui tão bem exposto, fosse possível hoje ao Parlamento português votar uma lei pela vida. Proposta por algumas das companheiras de percurso de Maria José Ero Garapé. Diremos, uma lei preentiva, mas uma lei que revela que valeu a pena a sua luta ao longo de décadas. Nomeadamente, para que houvesse aquele respeito e aquele direito que falava Miguel Torga, que é o direito de cada qual poder viver a sua vida e a sua morte sem violentações à medida da sua própria dimensão. E foi hoje que foi possível a votação na centralidade. Diram alguns, pura coincidência. Não sou dos que acreditam nessas coincidências, penso que é um pequeno sinal de que a luta de Maria José Nogueira Pinto pela vida está viva. e está viva em cada instituição que foi hoje premiada, está viva nas muitas outras instituições que se candidataram e não foram premiadas, está viva naquilo que é atividade constante de tantas e tantos portugueses. ela continua viva entre nós. Ela no seu exemplo, ela no seu percurso, ela no que quis que fosse a projeção no futuro da causa da sua vida. Bem andaram aqueles que a escolheram para este prémio. Bem andam aqueles que todos os anos a evocam aqui em permanência. mas no fundo de todos nós ela está presente 364 dias por ano além deste dia de entrega do seu prémio. Todos os dias são em rigor dias de Maria José Nogueira Pinto. E essa é a grande lição que ela nos deu e que nos deixou. Muito obrigado. Aplausos Aplausos